Certa vez Dois amigos saíram apressados do trabalho e precisavam chegar logo a uma reunião num escritório distante. Para evitar dor de cabeça na hora de estacionar o carro, eles resolveram ir de táxi. Foram e na hora de descer, um dos amigos, o Marcelo, se virou para o motorista e lhe disse Obrigado pela corrida, o senhor dirige muito bem. O motorista do táxi achou estranho aquele elogio, afinal muitos passageiros entravam e saíam daquele carro e nem olhavam para a cara dele. Tinha uns que não falavam nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite e aquele vem cheio de elogios. Na hora de dar o troco, o taxista disse Qual é, hein? Você tá curtindo com a minha cara? E Marcelo explicou Não, não, é claro que eu não estou caçoando do senhor, mas estou apenas admirando a forma como o senhor se mantém calmo nesse trânsito louco que enfrentamos. Apesar da explicação, o taxista não entendeu muito bem e apenas sussurrou um breve Tá, 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 certo. E partiu Daniel, o outro amigo, não entendendo aquela atitude do Marcelo, perguntou-lhe Ora, o que significou tudo isso, hein, Marcelo? Falando bobagens para um taxista Marcelo sorriu e disse Calma, calma, meu irmão. Só estou tentando trazer o amor de volta. Acho que essa é a única coisa que pode salvar a cidade Daniel, estranhando aquela resposta, continuou Ah, que que é isso? Você tá maluco, cara? Como é que um homem só pode salvar a cidade? E Marcelo explicou Não sou um homem só. Eu acho que ganhei o dia para aquele motorista de táxi Imagine que ele leve 20 passageiros Ele será gentil com esses 20 passageiros porque alguém já foi gentil com ele E assim, esses passageiros serão gentis com seus empregados, ou gerentes, ou garções, sei lá, ou até com suas próprias famílias Finalmente, o bom humor poderia se espalhar É, se espalhar por toda a cidade, ultrapassando barreiras Entendeu, meu amigo? Daniel, achando que Marcelo, seu amigo, estava realmente ficando maluco, continuou É, entendi mais ou menos Mas, você depende do bom humor daquele motorista de táxi pra viver? Marcelo respondeu Não, não, eu não dependo não, mas estou fazendo a minha parte E assim, os dois foram caminhando Já estavam atrasados pra reunião Mas logo na frente, passaram por uma obra em construção e viram cinco operários almoçando Marcelo fez questão de parar, se aproximou e disse Nossa, esse trabalho que vocês fazem é muito importante Mas também deve ser muito difícil e perigoso, não é mesmo? Os operários, desconfiados, olharam Marcelo e apenas acenaram com a cabeça Mas Marcelo não desistiu e continuou falando Ó, ó, meus parabéns É realmente impressionante, vocês todos devem estar muito orgulhosos Os operários deram um sorriso e continuaram comendo E os dois amigos foram caminhando Daniel não entendia a atitude de Marcelo e novamente perguntou-lhe Marcelo, Marcelo, você não tá bem das ideias, não Hoje deu pra perder tempo falando bobagem pras pessoas, o que que é isso? Marcelo sorriu e respondeu Daniel, não se preocupe, meu amigo Eu não estou maluco E também não estou perdendo tempo Eu apenas falo Se entrar por um ouvido e sair pelo outro Não vai adiantar nada Mas amanhã será um novo dia E eu poderei falar a mesma coisa pra outras pessoas O mais importante é não desanimar, Daniel Fazer com que as pessoas da cidade se tornem boas Acredite, não é um trabalho fácil Mas se todos pensarem da mesma forma que eu penso Quem sabe as coisas não mudam Moral da história Eu sei que às vezes a nossa vida é uma grande correria E a gente esquece até de coisas simples Como dar um bom dia Um obrigado, enfim Coisas simples que acabam passando, ó Desapercebidas Mas você já parou pra pensar como o mundo seria diferente Se todos se tratassem bem Trocando elogios Talvez assim o mundo fosse bem melhor E pra que isso aconteça Basta que cada um faça a sua parte Que tal? Que tal começar hoje? Dando um beijo na esposa Elogiando o seu colega de trabalho Dando um bom dia pro motorista do táxi Ou do ônibus Vamos lá Faça isso Dando um bom dia pro motorista do táxi